opa fala refrigerista vem vindo mais um verão eu sei a sua agenda vai ficar lotada vai vir demanda de todos os lados o telefone não vai parar de tocar e você vai se ocupar muito mas isso aí talvez possa não ser bom para o teu negócio as chances são de que você vai aceitar os serviços que vão aparecer você vai ter a sensação de que vai estar faturando bem mas não vai estar sabendo se você está tirando certo então é muito comum é o profissional querer aceitar toda demanda que aparece mas sabe que acontece isso acontece isso porque talvez você não tenha meta e aí toda a demanda que aparece você acha que é muito bom para o teu negócio é uma chance de aumentar o teu faturamento mas eu quero te fazer uma pergunta de verdade para os meses que estão por vir qual a tua meta de faturamento mensal com a tua meta de prospecção semanal o que que você tem de feito fato para se diferenciar do negócio então cara eu queria te convidar você pensar da seguinte forma todo o serviço que você fizer na autoestação ou seja no verão é é uma oportunidade que você tem para oferecer para o teu cliente os demais serviços que você tem você vai fazer uma instalação mostra para o teu cliente que você também tem projetos de carga térmica que você também pode vender máquina que você pode fazer também uma manutenção vai fazer uma manutenção mostra para o teu cliente que você também sabe fazer uma instalação foca entende que aquele cliente que está fazendo aquele serviço naquele momento pode ser muito importante lá no inverno então como é que você traz esse faturamento do verão até o inverno simples cara tenta todo o serviço que fizer trazer um de alguma forma uma manutenção contrato de manutenção tenta prorrogar esse faturamento para que isso você joga essa urgência essa emergência do teu cliente lá para os meses de inverno onde a sazonalidade diminui e principalmente você tiver uma meta de faturamento você começa a focar no que realmente importa você começa a focar naqueles clientes que trazem mais resultado pra você já teve a sensação de você faturar terminar um mês tento faturar sei lá tipo 30 mil 40 mil 50 mil mas você não sabe se aquilo foi bom ou ruim se deu lucro prejuízo isso acontece que talvez lá no começo do mês não definiu nenhuma meta chega no final do mês você não sabe se você celebra ou se entristece é ou não é então faz o seguinte cara pega essa dica que eu vou te dar definir uma meta uma meta de faturamento mais uma meta de serviço de manutenção de serviço de instalação uma meta de prospecção de novos clientes persegue essa meta segue essa meta se bater a meta celebra cara celebra começa a se viciar em celebrar e comemorar e não mais em reclamar beleza até o próximo vídeo e bora e rumo extraordinário e aí